Desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz Sonhava em criança percorrer o mundo a cantar Pisar os palcos da vida sem fim para terminar Entre várias melodias compilo as minhas canções Vivendo na esperança de alegrar os corações E continuar a dar tudo de mim Viver este sonho que jamais terá fim E desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz E desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz A minha vida em cantar Entre várias melodias compilo as minhas canções E vendo na esperança de alegrar os corações E continuar a dar tudo de mim Viver este sonho que jamais terá fim E desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz E desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz E desde criança tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz E está traçado para eu ser feliz A minha vida em cantar O meu caminho por vezes perdido e está traçado para eu ser feliz E está traçado para eu ser feliz E está traçado para eu ser feliz